Vida e Saúde no pique total, no pique da saúde, junto com você, boa tarde, tudo bem com você? Vamos juntos na próxima uma hora aqui conversar, entender, verificar algumas sugestões de saúde importantes para a nossa vida. Vamos juntos? Bom, quero saber se você toma algum tipo de suplemento diariamente, seja aí uma vitamina específica ou mesmo, quem sabe, um multivitamínico, a busca por esse tipo de suplementação vem crescendo a cada dia. E assim como o corpo muda em cada estágio da vida, a nutrição também precisa acompanhar, precisa mudar. E se você está aí se perguntando quais nutrientes você precisa agora, para essa fase da sua vida, e quem sabe também para o futuro, fique ligado aqui porque nós vamos te ajudar. E quinta-feira é dia do quê? Isso mesmo, é dia de fighting com o Tânia Santos, Então se prepara para mandar embora o estresse, a ansiedade, a preguiça, e vem fazer essa aula junto com a gente daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. E a receita de hoje, dá uma olhadinha, é esse muffin de abóbora, ó. Hummm, para inovar na cozinha com esse ingrediente poderoso, que nem sempre é muito popular aí, mas eu tenho certeza que dessa forma a abóbora vai passar a fazer parte mais, com mais frequência aí do seu cardápio. Mas antes eu trago aqui para você uma reflexão que está lá na Bíblia, no livro de Romanos 12, 12. O pastor acabou de falar aqui no Entre Família de uma parte desse verso, agora eu quero trazer uma segunda parte do verso que diz o seguinte, Alegraivos. E essa primeira parte do verso, Alegraivos, é muito importante para a gente que está vivendo hoje, essa época de pandemia, essa época de luta, porque o verso continua, olha só, ele disse, recomenda, Paulo recomenda a gente para sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração, diz o apóstolo Paulo aqui nesse verso. Então primeiro, alegre-se, confie na esperança e seja paciente, mas a sua paciência, a sua alegria, a sua esperança, ela precisa estar baseada no conhecimento do Deus que prometeu coisas melhores e maiores para mim e para você. Que isso sirva de força para esse dia mais uma vez. E ó, a vida e saúde está começando. Em 30 segundos tem muito, muito mais para você. Não sai daí não. E ó, a vida e saúde está começando.